Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dedé, estou aqui do lado do meu amigaço, Toninho, diretor social do Cristal, vice-presidente social, do nosso conselheiro Douglas. Eu vim aqui para dar mais um reforço para a nossa osteopatia, que hoje está completando quase dois meses de tratamento aqui com os sócios e a gente tem tido muitos benefícios para os sócios, para os atletas do São Paulo Futebol Clube. Eu mesmo fiz meu tratamento aqui e hoje estou plenamente recuperado de uma lesão que eu tinha nas costas há quase quatro anos. Então, eu indico todos os associados que puderem se inscreverem e à medida que vai surgindo as vagas, venham fazer essa osteopatia. Vocês que têm problemas de coluna, refluxos e outras coisas. Para falar mais cientificamente sobre isso, vou chamar aqui o nosso doutor Rodolfo, que ele é o que coordena toda a parte de osteopatia aqui no São Paulo. Primeiramente, obrigado pessoal, seu Toninho, Dedé, Paulo, Douglas. Em nome do CBO, estamos muito felizes com essa parceria, principalmente por estar ajudando os sócios do São Paulo Futebol Clube. E a osteopatia é um método indicado para todas as idades, desde os pequenininhos aos mais velhos, inclusive as pessoas gestantes, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, ajudando a aliviar e sanar as dores de todos os pacientes. Quais áreas que você atua? Qual área que você atua no corpo humano? Desde o sistema esquelético, sistema craniano, visceral, dores de cabeça, problemas digestivos, dores musculares, todos esses aspectos corporais. Então é isso aí pessoal, quem puder, quem estiver precisando, venha aqui, se inscreva lá na Cal e participem desse mais esse evento que a gente está colocando aqui para os sociados. Um abraço para vocês. Até mais.